Lucas ZS, solta a putaria, porra! Já que em Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro city Fica pra bandido, vai, senta pra bandido No baile da favelinha, é só putaria Os trafica faz acordo, em troca pelo lancinha Só come a bucetinha Os trafica faz acordo, em troca pelo lancinha Só come a bucetinha Lucas ZS, solta a putaria, porra! Já que em Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro city Fica pra bandido, vai, senta pra bandido Fica pra bandido, vai, senta pra bandido No baile da favelinha, é só putaria Os trafica faz acordo, em troca pelo lancinha Só come a bucetinha O trafica faz acordo, em troca pelo lancinha Só come a bucetinha Lucas ZS, solta a putaria Fica pra bandido, vai, senta pra bandido, vai, senta pra bandido Obrigado.